Fala seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, eu sei que boa parte de vocês que me acompanham aqui há mais tempo investem majoritariamente em renda fixa porque eu já fiz pesquisa sobre isso e a maioria investe em renda fixa e para investir em renda fixa você normalmente investe por meio de um banco ou então uma corretora, uma conta digital assim então esse assunto que eu vou tratar aqui nesse vídeo com certeza é do seu interesse porque você certamente não gostaria de tentar abrir o seu aplicativo em um dado momento e perceber que ele estava bloqueado você não tem acesso ao seu dinheiro, realmente isso seria muito ruim e eu quase passei por essa experiência e acabei descobrindo porque que em muitos casos uma conta digital é bloqueada então aqui eu vou explicar porque que isso pode acontecer com você em algum momento principalmente se você tem várias contas digitais e não somente uma e como que você pode fazer para se precaver para que isso não aconteça porque realmente seria um transtorno muito grande e primeiramente para você que já me conhece e sabe que esse conteúdo vai ser bom já deixa aquele gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações mas para você que não me conhece, caiu de paraquedas nesse vídeo espero até alguma coisa nesse vídeo te ajudar de alguma forma e aí sim você deixa o seu gostei, tá legal? e eu gostaria de saber se você já teve alguma conta, seja banco, seja corretora, uma conta digital que foi bloqueada e comenta aqui embaixo o que aconteceu, como que isso ocorreu e principalmente como que você resolveu essa situação e uma das hipóteses onde você pode ter a sua conta bloqueada o seu acesso bloqueado na instituição é se você tiver alguma informação incorreta porque por determinação legal as suas informações devem estar inseridas corretamente na instituição até porque o governo sempre quer te conhecer até mais do que você e a sua família então se você tem as suas informações pessoais desatualizadas uma sugestão é que você atualize essas informações e agora o que aconteceu comigo foi o seguinte alguns dias atrás eu abri o meu aplicativo do banco da Ecoval e eu me deparei com a seguinte mensagem essa que está aparecendo aí, que diz o seguinte prezado cliente, seu cadastro irá expirar em 28 dias por determinação legal, seus dados cadastrais devem estar atualizados com os dados cadastrais vencidos o acesso ao Day Connect será bloqueado e não será mais possível operar até a atualização e aí eles orientam aqui onde que eu preciso ir para fazer essa atualização de dados e eu não sei você, mas sempre que aparece alguma mensagem desse tipo eu coloco lembrar depois ou então simplesmente fecho sem nem ler para falar a verdade mas dessa vez eu li e eu descobri que realmente a minha conta seria bloqueada o meu acesso seria bloqueado se eu não fizesse essa atualização cadastral e logo no dia seguinte eu entrei em contato diretamente com o banco da Ecoval pelo WhatsApp primeiramente eu perguntei se essa mensagem era real, era válido eu poderia entrar nesse link que eles estavam recomendando ela disse que sim, era tudo normal eu precisava fazer a minha atualização cadastral logo depois eu enviei o print dessa mensagem e aí eu fiz uma pergunta que eu fiquei na dúvida ali porque o meu cadastro seria bloqueado eu fiquei na dúvida de quais seriam as implicações porque muitas vezes se a conta de uma pessoa é bloqueada ela não consegue acessar a pessoa acredita que ela perdeu a conta o dinheiro que estava lá foi perdido e isso não funciona dessa forma porque eu perguntei então a conta seria excluída se eu não fizesse esse procedimento e como que ficaria o saldo e os investimentos só uma curiosidade mesmo e ela me respondeu que exatamente conforme a mensagem o meu cadastro seria bloqueado porém a minha conta continuaria existindo e se eu posteriormente fizesse essa atualização cadastral o meu acesso seria liberado normalmente ou seja, quando ocorre um bloqueio de conta você nesse caso tem que entrar em contato com a instituição e aí solicitar o desbloqueio atualizar o que precisar atualizar se o seu problema tiver sido uma atualização cadastral e todos os seus investimentos todo o saldo que estava na sua conta vai continuar do mesmo jeito, intacto quais são os problemas disso? se você tiver uma aplicação que está prestes a vencer e essa aplicação vencer o dinheiro cai na conta esse dinheiro que cai na conta como você não vai ter acesso à conta porque ela está bloqueada ele vai ficar sem rentabilidade então esse seria um ponto ruim nessa situação então uma sugestão que eu te dou é entre em todas as contas onde você tem conta seja corretora, banco digital, banco tradicional qualquer conta de banco que você tenha conta de pagamentos e atualize as suas informações se você atualizar o endereço tem que mandar a foto em PDF da sua conta uma conta de luz, conta de água alguma coisa assim se você tiver casado por exemplo, eu casei e todos os meus dados cadastrais estavam como solteiro eu atualizei para casado e aí você atualiza todas as informações com isso você evita um bloqueio de conta e esse é aquele tipo de coisa que nós sempre deixamos para depois quando aparece aquela mensagem no aplicativo a gente clica em lembrar depois mostrar depois ou então só fecha a página mesmo e não foi só do banco da Ecoval que eu recebi essa mensagem foi de várias instituições e a verdade é que tinha muito tempo que eu não fazia uma atualização cadastral em nenhuma instituição eu acabei atualizando todas para não ter nenhum problema então para você que já teve esse problema ou então conhece alguém que teve uma conta bloqueada manda esse vídeo para essa pessoa caso a conta já tenha sido bloqueada ela não tenha sido avisada e esteja em tempo ainda provavelmente ela vai ter que entrar em contato diretamente com a instituição e aí sim pegar todas as orientações do que ela precisa fazer para ter o acesso liberado novamente mas eu resolvi trazer esse vídeo aqui porque é um vídeo de utilidade pública principalmente para você que me acompanha mais tempo e que investe em renda fixa muitas vezes você tem conta em várias instituições e não somente em uma e talvez você nunca fez uma atualização cadastral e por determinação legal isso deve ser feito se os seus dados vencerem a instituição vai bloquear o seu acesso todo o seu saldo e investimentos continuarão existindo da mesma forma sem prejuízo nenhum mas você ficará sem acesso e agora um recado muito importante estão abertas as vagas para o meu treinamento completo de educação financeira matéria-prima do investidor é um treinamento que tem o objetivo de pegar até mesmo um leigo quanto ao assunto de dinheiro finanças e investimentos e transformar em alguém capaz de gerir bem o seu patrimônio e investir de maneira inovadora tanto no Brasil quanto no exterior já adianto que ele é tanto para iniciantes quanto para pessoas que já entendem bastante sobre investimentos porque durante sete semanas você vai aprender desde o básico com relação a dinheiro finanças e investimentos até onde você consegue estruturar uma carteira de investimentos anti-crise uma carteira blindada uma recomendação é que você não espere demais porque as vagas são limitadas vem aqui embaixo no primeiro link da descrição e aprenda a investir comigo e por hoje é isso eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma se te ajudou já deixa aqui no seu gostei se inscreve no canal ative as notificações compartilhe esse vídeo com algum amigo que também é investidor e nos vemos no próximo vídeo e aí Obrigado.